E é o Menino da Porteira Essa música que eu vou fazer para vocês hoje Trago essa videoaula com muito carinho Porque essa música Marcou a história e a infância de muita gente E com certeza é lembrada com muito carinho No coração de cada um de vocês Então a música que está aqui No ritmo de forró Na velocidade de 90 bpm Usando os acordes do Lá e do Mi Então a música é bem fácil E aqui na mão direita é uma guitarra Ela vai partir já no primeiro acorde Saindo do Mi Então eu uso aqui o Mi invertido Indo para o acorde do Lá Então todo o acorde invertido do Mi Si, Mi, Sostenido Indo para o acorde invertido também do Lá Dó Sostenido, Mi e Lá Aí vai partir em terça De novo Vai repetir Finalzinho muda, né? Então desde o início Ele subiu E a segunda parte vai descer E para fechar Ok, de novo Ok, de novo Ah, vai dar muita diferença Pegar o acorde invertido do Mi? Não Então se você quiser pegar o acorde cheio Ou só em sexta E fecha com Lá e Dó Sostenido Fazer mais uma vez com o ritmo Então pessoal que usa muito aí, né? Modificando as músicas Colocando em ritmo de forró Para pôr o pessoal Para dançar mesmo Essa música é excelente Você pode utilizar Bem fácil E é uma música Que todo mundo vai conhecer E vai cantar junto contigo Só para finalizar Para recordar então Vamos de novo Eu quero mais uma vez Agradecer a todos Que estão compartilhando Que estão deixando o recado Estou fazendo o possível Para responder a todos Então todo mundo Que está deixando aí Eu estou tirando um tempinho também Para vir aqui E responder a todos Então muito obrigado Um grande abraço Para todos vocês E até mais